Música Na tarde desta segunda-feira, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final analisou o projeto de executivo que abre crédito de R$ 626 mil para a Secretaria Municipal de Educação. O valor remanejado do orçamento do município deve ser investido na ampliação e reforma de escolas de ensino fundamental. O valor remanejado do orçamento do município deve ser investido na ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental. O projeto passou pela comissão em regime de urgência e entrará na pauta de votação do plenário na sessão ordinária do dia 18 de junho. Outro projeto do executivo que remaneja recursos do orçamento para a Fundação Municipal de Esportes também recebeu parecer favorável da comissão. Se aprovado em plenário, a proposta irá autorizar o repasse de R$ 97 mil para atender despesas com a manutenção das atividades administrativas. A comissão de legislação é composta pelos vereadores João Fiamoncini na presidência, Alindo Rincos na vice-presidência e Josimar de Lima como membro. As reuniões acontecem às segundas-feiras, às três horas da tarde, e são transmitidas ao vivo pela TV Câmara e pela internet. Legenda Adriana Zanotto